Olá, você que está acompanhando mais um vídeo do Mato, o manual do trilheiro organizado. Hoje nós nesse vídeo vamos falar sobre o capacete de proteção. É óbvio, é uma coisa que realmente a maioria dos trilheiros utiliza. E tem que ser utilizado em todos os momentos da trilha, até mesmo quando você vai ajudar um amigo que está em algum enrosco. O capacete de proteção, ele tem várias marcas no mercado brasileiro. E uma coisa muito importante dele é que se você sofrer uma batida muito forte com esse capacete, você deve provavelmente ter que comprar outro capacete. Ele é feito para um grande impacto muito forte, tá bom? Então não descuide disso porque é a sua cabeça. Mas o mais importante disso tudo a Michelle vai mostrar para você agora. Mais importante do que o preço do capacete, do que ter um capacete importado no seu canal, seja qual for, e que é o grande erro da grande maioria dos praticantes do motociclismo em geral, é não prender a cinta jugular. Então isso é o fato mais importante, é prender a cinta jugular de acordo com o capacete. Esse capacete você tem que passar em duas fivelas e prender aquele botãozinho ali. E depois você põe a mão conferindo, ó. Tá vendo? Ele não deve ficar super apertado no seu pescoço, mas ele tem que estar preso. De forma que se ela tentar tirar o capacete, tenta tirar aí o capacete, ele não vai sair, ó. Tá? Gente, isso é muito importante, muito importante. Porque o capacete sem a fivela, ele pode até absorver o primeiro impacto, mas geralmente quando você cai, você bate a cabeça duas, três, mais de uma vez. Então tem que ter o capacete afivelado, beleza? Valeu! Não deixe de acessar a nossa página da Revista ProMoto. Procure aí, é o www.revistapro.com.br, clique na nossa loja e veja lá. Temos diversos produtos e também a assinatura da revista, assinatura digital, assinatura impressa. Você recebe ou no seu smartphone ou na sua casa. Muito barato! Confira lá! E até o próximo vídeo!